A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre essa fiação solta nas ruas da cidade. Sem fiscalização, fiação pendurada em postes e rede, na rede de energia elétrica em Três Lagoas, tem gerado perigo, além da poluição visual, é claro. Vamos acompanhar a reportagem. O emaranhado de fios pendurados e soltos na rede de distribuição de energia e iluminação pública em Três Lagoas é uma cena comum em muitas ruas e avenidas diante da falta de fiscalização por parte da Concessionária de Energia Elétrica. Desde 2021, a Concessionária Neo Energia Elétrica passou a ter a responsabilidade sobre a instalação e a adequação dos postes de iluminação de energia, assim como a obrigação de fiscalizar essas instalações e notificar rompimentos de cabos de energia em Três Lagoas. E isso é o que está previsto num projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo em dezembro de 2021. No entanto, a lei não tem sido cumprida e os moradores de diversos bairros reclamam. É o caso da professora Monalisa Torres, que saiu arrastando com o carro a fiação que estava solta na rua. Isso mesmo, eu estava trafegando em uma localidade aqui na cidade e um fio que se encontra nessas situações que não está só aqui nesse setor, que é localizado de frente à minha residência, mas em toda a cidade, sendo risco para a população, para crianças, pedestres, enfim, todos que circulam nessa região. Aconteceu comigo, infelizmente eu arrastei o carro com um fio, tive que parar meu veículo e foi um susto. E aqui é uma região que tem bastante criança e olha a situação que está aqui. Então é uma coisa de risco que tem que ser resolvida, mais responsabilidade dos setores que são responsáveis por essas fiações, porque não adianta resolver depois que acontecer o pior, a providência tem que ser tomada antes. Aqui é no bairro Paranapungá, na rua Joaquim Tiago Silva com a rua... A Jacei Paraná. A Jacei Paraná, bem aqui na esquina está essa situação e faz tempo que está assim. Faz tempo, muito tempo e estava até solto em outros lados, já foi o vizinho que deu um jeitinho aqui para evitar de acontecer o pior. E é um setor que é bem movimentado, é bastante transporte, tem até passagem de caminhão e coloca a vida das pessoas que trafegam aqui em risco. Um verdadeiro amaranhado de fios amarrados e embolados nas ruas de Três Lagoas. Cenas como estas são comuns em praticamente todas as ruas de Três Lagoas, em que tem fios de internet soltos. Nesse caso aqui, até utilizaram uma placa de sinalização para amarrar fios de internet que estavam soltos. O gerente comercial, Luciano Márcio dos Santos, diz que no bairro Jardim Dourados, a situação também é bem crítica. O caminhão passa, enrosca nos fios, deixa os fios caídos no chão. Lá no Jardim Dourado, na rua Mário de Andrade, está sem condições de trafegar caminhão lá, de tanto fio que tem pendurado na rua. Um absurdo aquilo, essas linhas telefônicas muito bagunçadas. Vocês já chegaram a reclamar para alguém? Não, eu não acho. Eu acho que esses tempos mesmo, passou um caminhão lá, arrebentou o fio, o caminhão nem para. Fiação muito baixa na rua. Eu achei que melhorar. Lá tem muito. Se você for na Mário de Andrade, naquela rua que fez nova, que vai para o Zoleiro, da Lagoa, está a coisa mais feia do mundo aquilo, de tanto fio que tem pendurado na rua. Um absurdo. A lei determina que a concessionária de energia elétrica deve comunicar às empresas de internet e telefone que utilizam sua estrutura sobre as normas estabelecidas pela Agência Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, para ocupação dos postes. De acordo com a lei, é obrigação da distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenham-se regular as normas técnicas e, para tanto, deverá notificar as empresas ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidades, bem como para denunciar ao órgão regulador e fiscalizador das empresas ocupantes em caso de não terem sido tomadas devidas providências nos prazos estabelecidos. O descumprimento de lei prevê multa de R$ 2 mil por cada notificação, tanto para a concessionária quanto para as empresas que utilizam os postes.